Documentários e Livros Diversos documentários e livros foram lançados ao longo dos anos, explorando o impacto cultural e as histórias dos bastidores da série Reboote Moderno. O Reboote de 2021 trouxe uma punkia adulta, explorando temas modernos e mantendo o espírito original da série Elenco Original no Reboote. Vários membros do elenco original fizeram aparições no Reboote, incluindo Sherry Johnson influência na televisão. A série abriu caminho para outras séries com protagonistas jovens e enredos centrados em crianças, influenciando gerações de programas infantis e episódios marcantes.